Alexandre Mito ou Anderson Barros? A gente tá perguntando pra vocês quem vocês preferem. 50% de cada um. Nossa, mano, sai do muro. Sai do muro. Sai do muro, sai do muro. Cara, um montou a estrutura. Vé, ninguém tá perguntando o que eles fizeram. É quem você prefere, um dos dois. 50% de cada um, velho. Eu prefiro Alexandre Matos, mano. Boa. É mais sangue nos olhos, velho. Mais agressivo no mercado? É. Nesse sentido sim. Não, ele errou bastante, mas gastou bastante dinheiro. Eu acho que o Barros foi muito importante pro momento. Então, posso explicar a minha definição? Mas eu acho que pro momento de hoje o Palmeiras precisa de uma agressividade maior. Claro que precisa, óbvio. Mas eu gosto do Barros. Aí o Abel ama ele. O Abel ama quem? Isso é informação. Vem cá, presta atenção que eu vou falar, trouxa. Fala, cameleão. Peraí. O Anderson Barros, ele fez um trabalho que o Matos nunca fez. Tipo, não fazer nada. Não, não é isso, tonto. Ele quebrou todos os grupelhos e vaidades que existiam nos elencos do Palmeiras. Mas toda hora você vem com uns vocabulários estranhos. Que grupelho, mano. As padelinhas, né? É. Fala panelinha, irmão. Grupelho. Ah, que saiu sem querer, mano. Então assim, não é só contratação. O Barros já fez isso? É verdade. Fez não, ele faz isso. Ele é um cara que tem a ligação dele com os atletas. Panelinha em que sentido? Entre jogadores? Sim, o grupo do Palmeiras era dividido. Você tinha o grupo dos mais velhos, o grupo da molecada. Você tinha vários grupos de jogadores na época do Matos. Por quê? Porque se contratava muito. O salário era muito diferente. Muito diferente. Muito medalhão. Você tinha muito medalhão. É difícil você conter o ego dos caras. Ah, não. E ele resolve umas pecuninhas internas. E o Palmeiras tinha a cara que era sangue nos olhos. Você tinha, por exemplo, o Felipe Melo. Você tinha o Dudu na época que era o Dudu. Entendeu? O Fernando Prasso. Michel Bastos. Lucas Lima. Tudo o cara que fala, velho. Tudo o cara que fala. E outra coisa. O Alexandre Matos nunca conseguiu contratar um técnico que também controlasse esse vestiário tão bem como o Anderson Barros conseguiu. E no mérito também tem que dar pra ele, além do Gagliotti. De um cara como Abel Ferreira. O Felipão não conseguia segurar a onda? Foi até certo ponto, cara. É. Também acho. O trabalho do Felipão, ele tem validade. Eu acho foda falar. Agora é fácil falar do Abel, mano. Não, mas sim. Ah, velho. É duvido que alguém imaginava que ia acontecer isso. Não, mas a gente tem que falar do que tá acontecendo, cara. Aconteceu. Eu sei, mas agora você tá falando com a história pronta já. Mas é a análise que a gente tem que fazer. Não dá pra falar. A gente pode projetar. Tem que projetar o que aconteceu. Por exemplo, o Palmeiras teve três técnicos medalhões, sem contar os outros que não tinham a menor condição, né? Aliás, Atlético Parnaense com o Alexandre Matos tá bem de treinador, né? Pra contratar treinador, ele tem um dedo podre do caramba. Contratou o Felipão, me deu um bico na bunda do cara. Tá sem técnico agora. Foi inventar a turra. É isso que eu tô falando. O Alexandre Matos nunca teve uma visão pra treinador e pra esse tipo de projeto do que um elenco precisa, do que teve essa atual gestão. Pode ser. O maior... E que ainda tinha o nome era o Mano Menezes. O Palmeiras tem nada a ver. É isso que eu tô falando. O Palmeiras teve três medalhões. Não, isso aí pode ser. Do tipo o Alexandre Matos, ele é mais emoção, mano. Dá dinheiro que eu vou contratar. Não, ele se contrata muito pelo requinte, mas ele se contrata às vezes na necessidade. Mas tipo, por exemplo, o Mano é um medalhão, só que tipo, nada a ver com o Palmeiras. Não, é isso que eu tô falando. O Palmeiras teve três medalhões que pra muita gente ia ser, pô, tiro certo. Ninguém segura os caras. O Cuca durou seis meses. Pra variar, né? Normal, né? Aí ele volta, como sempre, vai dar errado. Você comprou a calçavinha dele, né? Eu tenho a calçavinha, mano. É só cara mesmo, mano. Eu tenho, mano. Foi por culpa dele, não. É só cara. É, mas eu tenho porque a calça era bonita, porque eu tinha um... Eu vi. Juro por Deus. Ele comprou depois do áudio. Ele comprou depois do áudio. Ele comprou depois do áudio. Tudo veio depois do áudio, né, irmão? Palmeiras teve o Filipão. Pô, foi campeão brasileiro, assim como o Cuca foi. Qual que era o objetivo do Palmeiras e do Filipão? Libertadores. É óbvio. Caiu na Semi. Ele atacou as duas. E quando precisou de um algo a mais, não teve. E o Palmeiras teve Mano Menezes. Que aí foi a raspa do tacho pra arrebentar. Ali tava na cara que nem da Semi, né? Então a gestão dele teve três medalhões que pra muita gente é solução de tudo e que não foi bem assim. E três medalhões que saíram de uma forma muito estranha, né? Pô, o Filipão do nada é chutado. O Cuca pede pra sair e volta pior ainda. Pô, Mano Menezes, que não tinha nada a ver com o Palmeiras. E olha que eu me dou bem com o Mano. Mas não tinha nada a ver com o Palmeiras. Então assim, essa gestão hoje, ela pode errar quando ela vai ao mercado e acho lenta. Mas na gestão interna, que é tão importante quanto aquela que você contrata, eles fazem muito bem. Tanto é que é o seguinte, Amorim. O 80% do time era da gestão do Matos. Só que pegaram 80% desse time, vem cá, galera. Não é bem assim que funciona. Vamos trabalhar no Todos Somos Um? Vamos trabalhar nesse viés? Tá aí a prova do que aconteceu. E o Anderson Baus também ajudou a fazer essa manutenção da base, né? Subir todos os moleques. Claro, claro. Que quando ele chega, ele sobe Menino, sobe Patrick de Paula, sobe Danilo e para de contratar de... Sim. Do atacado, né? Contratou pontualmente. Rony vinha, se eu não me engano, no ano que ele entrou, né? Rony vinha. Acho que foi só isso. Tal. Depois do Piqueires. Depois do Piqueires. E as que vieram depois, aí não deram muito certo. Tirando o Murilo. É. Enfim. Acesse o site do Pó de Porco. Lá você encontra a nossa coluna, todas os releases dos nossos convidados, Pó de Porco em Campo com as fotos dos jogos em que o Pó de Porco está presente e toda a história do nosso podcast, www.podeporco.com.br. Avante palestra!